Em comemoração aos 112 anos da educação profissional no Brasil, o Ministério da Educação lançou 14 medidas para fortalecer o ensino profissionalizante e tecnológico dentro do programa Novos Caminhos. Cauã é estudante no terceiro ano do curso técnico em agropecuária do Campus Machado, no sul de Minas Gerais. Entre as culturas estudadas está o café, desde o plantio, passando pela qualificação até a degustação da bebida, aprendizado valioso para Cauã no mercado de trabalho. Estou caminhando agora nesse processo, ganhando muito conhecimento, vai agregar muito para o meu futuro também e eu acho que o mercado do café não está muito carente não. O programa Novos Caminhos foi criado há dois anos para fortalecer o vínculo entre educação e trabalho, visando capacitar os estudantes em profissões com demanda no mercado e assim dar oportunidade de crescimento e de uma vida melhor ao jovem brasileiro. Essa estudante do curso de agricultura ornamental do Instituto Profissionalizante da Universidade Federal do Rio Grande do Norte diz que o seu curso está em alta neste momento, o que levou à criação do primeiro truck de peixes no país. A gente montou um caminhãozinho com toda a estrutura que a gente aprendeu na faculdade, a criar peixes, tudo e a gente agora está comercializando. Formar profissionais na plantação de grãos, cultivo de peixes, abelhas e na extração de mel, de olho no crescimento do agronegócio e ainda capacitar técnicos na área de tecnologia com grande carência de mão de obra especializada, são alguns exemplos de formação profissionalizante.